No Sol Nascente, maior favela do Brasil, a Maria é uma das tantas mulheres chefes de família que luta para criar os filhos com dignidade. Mãe de cinco e beneficiária do programa Bolsa Família, ela diz que o dinheiro que recebe é fundamental para conseguir pagar as contas no final do mês. O Bolsa Família, ele veio para somar a minha vida, porque como eu não trabalho fechada, eu trabalho fazendo picos quando aparece, então o Bolsa Família tem me ajudado. É através dele que eu tenho pagado meu aluguel, que eu tenho corrido atrás para pagar minha água, minha luz e também para estar suprindo algumas necessidades de alimento. Mais de 83% das responsáveis familiares contempladas pelo programa são mulheres. Uma realidade comum a 17,4 milhões de famílias beneficiárias. No total, cerca de 21 milhões de famílias vão receber o benefício este mês, que tem o valor médio de 681 reais. O calendário de pagamentos tem início nesta quarta-feira. Cerca de 21 milhões de famílias, aproximadamente 55 milhões de pessoas que recebem o pagamento, aproximadamente 700 reais por família. Aqui eu destaco que temos mais 120 mil novas famílias que estavam fora do cadastro e pelo busca ativa alcançaram agora a condição do benefício. O cronograma de pagamento obedece ao final do número de identificação social de cada um dos beneficiários e segue até o dia 30. Em abril, o governo federal também paga no mesmo calendário o auxílio gás, benefício voltado para pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. São quase 6 milhões de famílias que vão receber um adicional de 102 reais, referente ao valor integral do botijão de 13 quilos de gás. A liberação para os municípios com decreto de emergência e calamidade. Com isso, garantindo uma condição de um recurso para as pessoas que muito precisam desses momentos de enchente, de seca. E assim o presidente Lula autorizou a liberação.